TV Câmara Campinas 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 Um minuto de silêncio. No mesmo sentido também, senhor presidente, pelo falecimento de Frederico Moraes Sarmento, um líder comunitário da nossa região. Pois não, vereador registrado, também deferido, um minuto de silêncio. Senhor presidente, no mesmo sentido, para o Frederico Nardini, filho da nossa colega advogada, que infelizmente faleceu nesse último final de semana. Pois não, vereador registrado, deferido, um minuto de silêncio. Senhor presidente, queria que o senhor registrasse a minha presença aqui na sessão. Registrado, devidamente registrado, vereador. Também registraram um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador Manuel Moreira, que foi vereador nesta casa. E, infelizmente, também recebemos agora, às 17 horas e 30 minutos, o comunicado de falecimento do ex-presidente desta casa, o senhor Lucídio Casotti, que foi presidente aqui na Câmara, foi vereador por cinco mandatos, foi presidente no ano de 77 e 78, me deixa família, inclusive, o senhor Carlos Casotti, que foi funcionário desta casa por 22 anos. e, de acordo com o artigo 116, perdão, 116, 117, inciso II, eu proponho, além de um minuto de silêncio, a suspensão da reunião pelo luto em memória do ex-presidente desta casa, Lucídio Casotti, também o ex-vereador Manuel Moreira e também as pessoas citadas aqui. Então, eu já defiro um minuto de silêncio e, aí, após, eu coloco em apreciação dos senhores a suspensão dos trabalhos. Obrigado. 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 Coloco, então, em apreciação a suspensão dos trabalhos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Então, aprovada a suspensão do trabalho, em luto pelo ex-presidente desta casa, também o ex-vereador. Muito obrigado, desejo uma boa noite a todos. Obrigado. Tivemos, aí, o encerramento da sessão devido à morte do ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas, o doutor Casotti. Então, regimentalmente, a reunião ordinária, a 43ª reunião ordinária foi encerrada. E os projetos e também requerimentos e indicações que seriam analisados nesta reunião serão analisados na próxima quarta-feira, na 44ª reunião ordinária, onde teremos, então, os projetos que seriam analisados hoje e os projetos de quarta-feira. Fique agora com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.